Vi no horizonte azul A tarde desmaiar A noite aproximar Enchendo de tristezas A solidão do mar Roubando a natureza A luz crepuscular E a sós no meu jardim Cismava de visar Na noite sem luar A vela que cingando O oceano imenso Levava para além O meu querido bem Foi Que então veio a saudade Eu chorei Depois Com lágrimas nos olhos Eu jurei Jamais Prender-me por amor O cárcere cruel Da Do 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 Do